Um pouco da Iota, janeiro de 2021, começando da Casa de Dionísia, da Veleira. Pra quem conheceu esse lugar, não imagina que está agora assim. Da Casa de Seu Mano é Preto, até a Casa de Sousa. Do lado esquerdo, da Casa de Neta, Maria Biai. Casa de Seu Mano é Preto, Porto de Mano é Preto, e Poeira e Iota. Iota Centro, Bar de Charles, Casa de Tia Dê, e Poeira Iota, Barroca de Orlando. Do lado direito, da Casa de Seu Oscar Orlando. Prédio Escolar, a Lipe Bessa. Casa de Seu Ioiô, Jóia. Casa de Hormezina. Do lado esquerdo, era a primeira Casa de Seu Iô. Ainda do lado esquerdo, o Alto da Iota. Casa de Celsa. Mané de Fora. Antônio Solena. João de Luca. Mané de Fora. Mané de Fora. Passagem. Do lado direito, Miúda, Marinha e preto, Bajadê e Saloriana. Miaya Maria, Pequeno, Casa de Suza da Ilhota, Fazenda Mandacaru, Casa de Aurélio, Antiga Casa de Tia Lipe da Ilhota.